Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vence aqui hoje é o episódio 3 do anime ReZero Galera, já quero avisar de antemão sobre o episódio 2 que eu tive alguns problemas aqui no canal Que eu consegui upar ele, ele caiu, 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 caiu umas 3 vezes E pra quem não assistiu ainda, ele tá no ar agora, eu consegui arrumar ele no final das contas Só que já aviso de antemão que além do problema que eu avisei lá antes de postar ele que teria sobre a iluminação Que eu tive um problema, que eu espero que não esteja tendo nesse vídeo agora porque eu não tô vendo como tá a filmagem Espero que não tenha Além desse problema de iluminação que eu avisei, também teve problemas com direitos autorais, como eu acabei de dizer Que fizeram ter que estar colocando algumas coisas na imagem e acabou não ficando muito bacana Mas é o jeito que deu infelizmente Eu espero que a partir de agora não dê mais esse problema tão grave assim Eu vou tentar fazer um pouco mais apertado essa função aí de botar alguma coisa na tela Alguma, sei lá, fazer algo diferente pra não ter problema com isso E vamos assistir esse vídeo aqui então galera, o anime tá sendo muito bom, tô gostando demais Eu me pressiono um pouco mais do que eu esperava, pra ser sincero Por mais que a galera diga que é bom Às vezes, por eu não ter visto hype de tão, tanto assim De pessoas que eu conheço pessoalmente que gostam de anime, tá ligado E costumam me dizer, esse aqui é bom, aquele Por eu não ter vivido muito esse hype, não tinha tanta empolgação assim Mas tá sendo muito melhor do que eu esperava E vamos ver então galera, se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal Já deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações E sem mais enrolação, bora pro vídeo, bem As ações dele interferem muito Nossa, que massa É verdade Será que ela também vai matar eles? Isso vai mudar a visão dele? Será que ela é filha daquela tal bruxa que falam? Que é o nome que ela tinha falado, que me disseram que ela não inventou Só que me disseram só isso Deve ter alguma ligação Ó, tem uma apontada pra ele também Tá? E aí Amém. Por que ele não fala sobre aquele gatinho que ela tem? Porque só alguém que conhece ela saberia. Ah, essa desgraçada. E ela só vai querer lutar. Ó, viu? Ele sabe? Ela vai perceber que ele sabe. E como ele sabe. Putz, vou morrer, mano. Pô, se eu fosse ver que eles vão morrer, eu meterei uma na frente dela pra me matar primeiro e voltar no tempo. E não ver. Ah. 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 Olha a terceira barrera O pior é que eu não acredito que elas vão vencer Porque senão seria muito fácil Olha 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 É massa ela Bacaníssima Olha, elas são boas Foda Que foda São muito fortes, mano Putz Quer dizer que ela arrancou o pé Eu acho que ela arrancou o pé Putz Putz Então elas são tranquilas ainda por algum motivo Putz Putz Nossa Foda Será que ela vai fazer cagada Putz 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 Não deu. Nossa! Eu falei, mano. Eu achei que essa guriazinha loira era do nível daquela... Da outra ali. Esqueci o nome dela de novo, cara. Vamos que tu não foi derrotada. Só caiu umas coisas e se meti. Aí. Nós temos oito ainda. Put! Ha, ha, ha. Putz Eu já imaginei que ela... Eu já imaginei Que, aÍ E depois as redes... Não é? Ah! Não é? Então Eu digo que Dessa vez, meu amigo. Ah, quase. Ah, aquele cara. O que ele encontrou de cabelo vermelho lá atrás. Deve ser ele. Nossa, se for ele, mano. Ei. Ah, ele, mano. Ah, agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Aí sim. Nossa. É, eu imaginei. Vai ser a história mostrando como ele apareceu lá. Tchê, a gente dessa cidade é no nível daqueles caras lá. O pai da Nina. O cara que negou o pão pro Nagato. Tchê. 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 Hum. Oh, ah, não assim. Hum. Oh. Nossa. Pensei nisso. Quando ele chutou ela. Será que ele não vai precisar usar a espada? Oh, nossa, velho. Que foda, mano. Nossa. Hum. Hum. Nossa. Ele tá molhando ela, mano. Nossa. Nossa. Que foda, mano É como se ele usasse toda a habilidade que tem em volta e ninguém conseguiria fazer nada Que foda, mano, esse louco é muito forte Putz, ela não diz isso, mano Nossa Caraca Eu espero que aquela mulher tenha morrido ou, sei lá, precisava fugir Só que falta ela aparecer do nada agora e matar ele, mano Amo, estarei l'ão, ok? Ok. Ó, eu falei... Vai morrer. Ah, teve que fugir. Ele não morreu. Mas a espada dela tá... o negocinho dela tá voando, agora acerta ele, só que falta... É um retardado. Um... Hum... Hahaha. Perdeu a chance, meu amigo. Emília. Perdeu a chance, meu amigo. Emília. Perdeu a chance, meu amigo. Ela é Emília. Ela é a Emília, então. Será que a história não necessariamente precisa se repetir sempre a mesma? Pode se repetir agora uma próxima vez de outro modo? Só que agora, no caso, voltaria e ela já conheceria ele. Porque eu não voltaria antes desse momento, no caso, entendeu? Ah, mano. Não acredito, mano. Ah, mano. Por que isso? Não acredito, não sei. Mas não acredito, não sei. Mas assim... Não acredito. Que droga. Eu vou falar de tal fogo ainda, não, não fecheu dia. Agora tô ficando feliz, tô ficando feliz. Eu vou falar de tal fogo ainda. Como assim, mano? A coisa diz que o brasão não é dela. Se o problema é o brasão. Como assim, mano? Como assim, mano? Caramba, como assim, velho? Ah, mano. Começando a vida do zero em um outro mundo. Cara, o que houve? Não, eu vou voltar no episódio aqui. Eu quero saber o que ele viu. Não faz sentido. Ele viu o brasão que era da Emília e ele resolveu levar a guria como se o brasão fosse da guria. Como se aquele brasão tivesse algo errado e ele levou a guria, mas a Emília disse que é dela e ainda devolveu o brasão. Então, sei lá, será que eu perdi algo na hora que eu reparei e não vi alguma coisa? Eu voltei aqui agora e é normal, tá só a mão dela segurando o brasão, não tem nada de diferente. Não sei, mano. Tem algo errado nisso daí. Sei lá. Sei lá, sinceramente, tem algo errado. Porque eu até pensei, não, mas será que ela segurar o brasão não é algo impressionante? Mas não faz nem sentido. Ele segurou o brasão, deu o brasão pra Emília de volta. Ai, mano, que loucura, velho. Que loucura. Eu tava gostando tanto desse cara, agora ele logo me faz uma dessa, mano. Que droga, mano. Mas que luta boa, que luta boa. Sensacional. Faz muito tempo que eu não vi uma luta tão boa assim, cara. Tipo, eu gosto desses momentos que aparece um cara que é muito poderoso, tá ligado? Por mais que muita gente ache clichê ou coisa do tipo, eu curto demais um cara poderoso aparecendo uma pessoa poderosa e humilhando todo mundo na volta e fazendo coisas fodas, tá ligado? Acho isso muito foda. E legal saber que a Emília é uma das que me comentaram aí, que tem outra que anda com... com o Subaru também, que tem a Ren, se eu não me engano. Se eu não me engano, o Ren talvez seja o nome daquela guriazinha loira que ele levou agora, não sei ainda. Ou talvez apareça mais pra frente, ainda não tenho certeza. E outra coisa, será que ele vai voltar no tempo agora? Será que o próximo episódio mostra ele voltando no tempo de novo? Porque assim, o episódio finalizou dando a entender que não vai voltar no tempo. Porque eles continuaram uma conversa, uma discussão de coisas que iriam acontecer. E ele não viu esse momento, por exemplo, no qual o cara agora levou a guriazinha loira e deixou o brasão com ela e disse que iam se encontrar de novo em algum momento pra conversar. E falou tudo e, sabe, mudou o clima totalmente. O Subaru, no caso, ele não viu ele estar ali caído e tal. Então, por exemplo, essa parte, ele não vai saber caso ele volte no tempo. E se não voltar no tempo, só se a guria e a Emília contar pra ele. Mas, sei lá, até onde eu saiba, quando ele se machucava seriamente, ele voltar no tempo. É só quando ele morria de verdade, entendeu? Porque, nas outras vezes, ele morreu. Mas agora ele poderia ter morrido também, porque foi um corte bem profundo. Então, não sei se ele vai voltar no tempo. Só no próximo episódio a gente vai saber muito massa, galera. Eu gostei demais, tô gostando muito desse anime aqui. Sensacional, realmente. E se vocês estiverem gostando dos vídeos aqui do canal e quiserem que eu traga mais vídeos de anime, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E até a próxima. Falou!